O que é o Dr. Ruguet? O meu mestre, o meu mentor, o meu tudo dentro do Ayurveda, tudo aquilo que eu sou devo a ele, tudo aquilo que eu pretendo transmitir é um pouco com aquilo que foi a sabedoria que ele me transmitiu e juntamente com outras pessoas, claro, porque vamos aprendendo ao longo da vida, mas é sempre difícil falar a seguir a ele. É uma carga muito grande emocionalmente e vivencialmente. Bom, mais uma vez agradeço o convite da própria associação, que somos todos, mas é bom agradecer sempre a dádiva que nos dão de estarmos aqui a poder partilhar algo que nos dá muito prazer, algo da qual nós sentimos muito amor e algo que nós valorizamos como sendo uma consciência daquilo que é a nossa vida. Portanto, obrigado mais uma vez por terem vindo. Vou começar a minha palestra no sentido de transmitir uma informação daquilo que cada vez nós sentimos mais. É muito curioso porque dentro da prática terapêutica que vamos tendo, cada vez nos aparecem mais mulheres como referências de tratamento. Eu não sei se as mulheres têm mais cuidado com elas próprias, apesar de haver muitas pessoas da qual procuram tratamentos terapêuticos, airvédicos, mas as mulheres têm uma atenção diferente em relação a elas próprias e se calhar aparece uma vivência também diferente. Agradeço sempre, é uma das referências que eu digo, eu estou aqui um bocadinho por esta gente toda que me fez. Se não fosse o doutor Roguete, certeza que não estaria aqui. Ele quase que me obrigou, como ele disse há um bocado, nós fizemos aqui um curso em Gondomar, começamos em 2008, 2008, o curso durou até 2012 aproximadamente, temos aqui gente que foi formada por ele nessa altura, e portanto ele esteve cá em Gondomar, ele vinha aqui a Gondomar dar a formação, mas era sempre difícil porque ainda não estávamos lá, ainda não estávamos lá. Agora seria uma coisa que se calhar completamente diferente, mas às vezes não temos essa oportunidade. Ele veio aqui, ele esteve connosco, e aquilo foi, porque isto não era a minha atividade profissional, e eu convidei-o a ele vir cá dar a formação, porque eu estava com ele a dar formação em Lisboa, a ter a formação em Lisboa. E então ele chegou, ia fazendo os atendimentos, e obrigava-me a dizer, olha, ok, ó Vítor, eu vou, eu faço as consultas, mas tu tens de fazer as terapias e os tratamentos, não é? Porque se não não faz sentido, eu irei acima. E portanto era uma relação que ele tinha, que eu acho que era muito engraçado. E portanto ele próprio, com a sua esperteza, me meteu dentro desta coisa bonita, e portanto é ele que me obrigou a estar aqui, porque ele obrigava-me. Mesmo os pacientes que atendiam-me com ele, agora a partir daqui falo com o Vítor. O Vítor faz, prepara as ervas, faz as ervas. Portanto eu tinha sempre uma responsabilidade grande a seguir a cada consulta, que eu ficava todo, não é? Cheio de medo, dizia assim, o que é que ele vai dizer agora para eu fazer? Mas isso era uma das coisas que me obrigou a fazer desafios, e a ter um desafio muito grande para com a Ayurveda. Eu não vou falar muito da relação do Ayurveda, eu penso que a maior parte das pessoas que está aqui tem conhecimento do que é o Ayurveda, não vou entrar nas designações convencionais daquilo que é a vertente do Ayurveda, vou ter uma vertente muito mais específica sobre a relação da mulher e o Ayurveda, mas vou, teoricamente, falar numa vertente que todos nós procuramos, que é a caia calpa, que é aquilo que nós entendemos como o significado do corpo e o significado da transformação, é aquilo que nós queremos hoje em dia, é cuidar de nós, cuidar daquilo que nós somos, através de um processo, tanto ele, vivencial, que é o equilíbrio da relação que está ali, que é a relação corpo-mente-espírito, ok? E é com esta ligação que nós vamos transformando-nos, fazendo com que o nosso corpo tenha uma atitude também completamente diferente. Eu costumo falar muito nesta relação dos tatuas, que são os princípios, eu, na altura, quando nós estávamos a fazer isto na formação, a gente olha para estes mapas, olha, está ok isto, é para ali, está, está, ok, está, e a gente não liga muito a isto. Mas depois, quando começamos a estudar, começamos a entender algumas das coisas que são fundamentais. Eu não vou falar dos princípios todos, mas vou tentar encontrar uma relação daquilo que nos leva a um princípio, daquilo que nós habitualmente soubemos, e aquilo que aparentemente nos faz entrar em deturação inconsciente, digamos assim, na maior parte das vezes. Não vou falar daquilo que nós somos, a vertente de quando falamos nos 24 tatuas, falamos numa relação daquilo que a poruxa tem, esta relação de uma primeira existência, e a partir daí temos uma relação de nós, de ser, temos uma vertente da qual nós temos uma consciência sato-farrasitana, que é uma consciência pacificadora, energizante e tamásica, e de uma inércia. Temos aquilo que é o intelecto cósmico, que é a mente pura, a inteligência universal, ainda sem condicionamentos, e depois temos a relação do Ancara, que nós definimos propriamente como sendo a relação da construção do nosso ego. E esta transliteração da construção do nosso ego, aqui é uma das questões que eu acho que são fundamentais. Quando nós translitramos isto, transformando isto numa consciência do nosso ego, aquilo que nós dizemos é, é aqui que aparecem todas as influências internas e externas, que nos fazem uma alteração do nosso comportamento. Eu às vezes costumo dizer, muitas vezes, quando às vezes uma mãe diz para uma filha, já viste aquela rapariga com aquela minissaia que parece não sei o quê? Aquela filha nunca mais na vida vai vestir uma minissaia, e pelo menos enfrenta a mãe. O que quer dizer que esta é uma, direta ou indiretamente, é uma informação que é administrada, que vai fazer parte de toda a vida da pessoa sem ela ter consciência que aquilo está a ser feito. Ou, teoricamente, quando alguém chega, olha, este humilde tem aqui umas berrugas, o que é que é isto? Quer dizer, estes actos inconscientes que são apreendidos, são eles que fazem um bocadinho esta transformação. E é a partir desta transformação, ou melhor, desta relação dos ancaras, daquilo que nós vamos construindo, daquilo que nós vamos assimilando numa consciência racional ou irracional, que nós nos vamos construindo a nós como ser e como pessoa. Eu costumo dizer que nós assimilar assimilamos, mas eliminá-los é que é difícil, porque nós não temos consciência que os assimilamos, logo, também não temos a noção de como os conseguimos libertar. Esta é a relação que várias pessoas afirmam que estes ancaras só poderão ser libertados através de várias práticas, ou melhor, de duas ou três práticas. Entre elas, será uma prática daquilo que são as terapias aéreo-véricas e a meditação. Quando nós encontramos a capacidade de libertarmos e liberarmos toda esta consciência destes ancaras que nós absorvemos inconscientemente. Portanto, eu vejo-me aqui porque muitas das vezes aquela consciência, e depois mais à frente vou-vos mostrar aquela relação do feminino, que é a relação daquilo quando a mulher entra na pobredade e as influências externas do que é o estereotipo feminino, da qual lhe produz uma quantidade de estruturas e pensamentos e definições que obriga ainda mais a esta afirmação social daquilo que é a relação dos ancaras na formação do seu ser. Este estereotipo social aqui também vem a ter uma influência e que altera-nos estruturalmente e comportamentalmente. Dentro do Ayurveda falamos obrigatoriamente daquilo que é uma sequência que vem dos ancaras, dos tamatras e dos budas, que é aquilo que vai dar uma consciência da formação de nós próprios, que é uma consciência daquilo que é a relação dos elementos que nós todos estamos inseridos e toda a sociedade está inserida. Eu vou passar a algumas destas relações, isto é só para lembrar as pessoas menos atentas, mas aqui estamos todos mais atentos. E falando normalmente de e para as mulheres, aquilo que acontece é que nós encontramos uma relação que eu acho que é extremamente importante, que é a relação daquilo que é a qualidade de vida das mulheres, o seu equilíbrio emocional, a regulação saudável dos ciclos metroais, a sua fertilidade e uma manopausa regular. Ou melhor, depende da grande maioria do equilíbrio destes elementos que a mulher se vai tornar um ser mais preenchido e mais completo e com uma definição de si bastante maior. Há aqui coisas que são fundamentais. Eu dividi isto em alguns parâmetros da qual nós encontramos esta estratégia de afirmação individual, a conexão sutil com o relógio lunar. Quem é que das mulheres aqui não viu e quando chegava ao pé das nossas avós dizia assim, ah e tal, quando é que vai nascer? E a lua como é que está? Ah, não nasce nada. Ah, isto, pode estar a descansada? Não, não. Olha, vai nascer antes porque vai entrar a lua e isto vai mexer e tal. Estas coisas que nós não tínhamos noção delas, elas fazem rigorosamente uma conexão de nós próprios com todo o sistema solar que está referenciado. O fluxo do prano e a pana. Quem define a relação dos 5 vatas, quem define a relação dos subdoces de vata, encontramos rigorosamente estes 5 elementos e a partir deste nós vamos ver teoricamente estes dois por serem se calhar aqueles que têm uma conexão diferente da relação da eliminação seja ela o canalizar os fluxos numa vertente descendente e a canalização dos fluxos numa vertente ascendente. Ou melhor, como é que nós eliminamos e como é que nós transportamos numa relação mental. Estes dois, o apana que faz um bocadinho esta regulação dos órgãos femininos é extremamente importante. A capacidade de lidar com impactos de stress e nutrir o sistema nervoso, o processo de assimilação de alimentos e digestão, como falou o Dr. Roguê, é se calhar um dos aspectos mais importantes onde nós nos conseguimos controlar. Eu costumo dizer que nós respeitamos mais o nosso automóvel do que nós próprios. Quando lhe metemos uma gasolina errada ele não anda, é um saio de sítio. Enquanto nós próprios nós temos, eu costumo dizer, nós temos aos meus alunos, nós temos uma betoneira excelente. Batemos todo o tipo de pedra, todo o tipo de areia e aquilo transforma-se sempre. Desde o face-food à rejoada, à moda do domínio, às papas de sarrabulho, aquilo é sempre para andar. Portanto, tudo o que é é para meter e o gajo que se der à bronca, que se derrasque. Todo o combustível e a gasolina é metida de qualquer maneira e o organismo que o trate, que o mexe, que o desenvolve com ele porque não tem nada a ver com isso. Eu ingiro o rosto, o saborzinho fica bem e se a máquina que o trabalha e que o trate, que o trate mais igual. Numa relação, vamos ver também como é que os canais funcionam e como é que eles drenam alguns destes fluxos e depois os harmónios equilibrados. Estas relações são aquelas que normalmente nós podemos considerar como sendo relações importantes na maneira como nós definimos um bom estádio da mulher. Podemos mudar, mas assim? A alimentação era aquilo que eu estava a dizer. É a relação que eu acho que é da maior importância, é fundamental. Aquilo que nós vimos não é só na relação com o cancro, mas é na relação na totalidade da harmonia do nosso corpo. Nós devemos ter uma alimentação equilibrada, a nossa alimentação deve ter uma noção daquilo que é a relação do nosso corpo. E aquilo que nós dizemos também no Ayurveda é que há uma vertente que também é completamente diferente. E hoje cada vez nos chegam a mais pessoas que têm uma vida sátrica, uma vida bastante pacificada, em que têm um tipo de alimentação já biológica e não conseguem encontrar uma harmonia do próprio corpo. e isto cada vez nos acontece mais. Porquê? Porque não conseguimos assimilar nem absorver determinado tipo de alimentos. Pode-se passar? Cá temos a referência da estrutura lunar. A doença só pode tomar a posse de uma mulher quando ela está esgotada e os seus ritmos estão fora da sincronia com a lua mãe. Aqui o que acontece é, eu costumo dizer que nós estamos naturalmente em conexão. Quando nós nos desviarmos desta conexão com toda a estrutura da qual nós estamos inseridos, teoricamente todo o nosso corpo vai deixar de emanar energia e emanar fluxo. Esta sintonia é fundamental. Quando nós não a temos, o nosso corpo entra em desequilíbrio. Inicialmente um processo de agravamento de ossos, cada um deles pode entrar em agravamento e a seguir o processo de doença entra novamente. Pode-se mudar? O que é que nós temos aqui? A conexão subtil com o relógio lunar. Eu não sei se é uma tomada de consciência, mas aquilo que é o processo de ovulação e o processo de menstruação está intimamente ligada com o sistema lunar. Aquilo que nós vimos ali, as mulheres têm um sentido que ligam ao ciclo lunar, cada mês o corpo da mulher tem capacidade de limpar e de resumir através daquilo que é o processo de menstruação e o que se afirma é que as mulheres menstruam durante o período de uma noite escura. chama-se noite escura porque precisamente é aquilo que é a lua nova. O que quer dizer que o que nós falamos dentro destes princípios é que é nesta referência da lua nova que na idade a mulher devia entrar numa referência de encontro consigo própria. E o que é que isto acontece? Nesta altura a lua não existe, as mulheres são incentivadas a olhar para dentro e a praticar a introspeção. É por isso que muitas das vezes nós dizemos e com a nossa atividade diária e com aquilo que a mulher tem, a mulher nesta altura devia preservar-se um bocadinho e resguardar-se um bocadinho mais. Porquê? Porque os ciclos energéticos estão mais débeis. E portanto a relação com ela, com a natureza e com a sociedade implica uma debilidade bastante maior. Acredito-se que a mulher nesta altura é uma relação da lua e está no seu ponto mais baixo. Ou melhor, o que não acontece depois na relação daquilo que é uma estrutura da lua cheia. Durante o tempo da lua nova ou o período natural da masturação as mulheres são convidadas a tirar partido do seu tempo. Eu não vou estar com esta referência de noção, vocês vão visualizando, mas aquilo que eu acho que é importante é a relação daquilo que quando nós estamos nesta referência da lua nova a importância que ela é de a mulher se resguardar e se proteger porque ela está débil, ela está muito mais frágil. Portanto, mesmo qualquer coisa que aconteça no exterior implica uma debilidade bastante maior em relação à mulher. Podes mudar, meu irmão? Quando a lua cheia as mulheres estão energeticamente no seu ponto mais elevado. O que quer dizer que o nível de fluxo da energia nesta altura é bastante maior o que quer dizer que tem uma intensidade energética mesmo a nível de competitividade. Quando nós vemos ela está incentivada a ser expansiva externamente envolve-se socialmente e tem determinado projetos mais longos. Ou melhor, quando chegamos nesta fase rigorosamente da lua cheia a mulher tem maiores capacidades de concretização tem maior capacidade de realização tem um estímulo maior para executar. Portanto, isto são o que quer dizer que a mulher está mais preenchida. Portanto, é uma relação que eu acho que é muito importante nós vermos. No Ayurveda Prana Shakti cada mulher existe no ventre e a lua cheia que aumenta o Prana Shakti melhorando a harmonização do interior das mulheres. É nesta altura que a mulher está mais preenchida com ela mesma. Suporta-se, sustenta-se e organiza-se com muito mais facilidade. Podes mudar, não? Aquilo que acontece não vale a pena estarmos a ver. Aquilo que nós definimos que a Ayurveda ensina que o período da lua cheia é quando a mulher está a sua plenitude exéptica, sendo um bom período para mudanças. Se alguém quiser encontrar uma mudança que procurem nesta altura, porque se calhar é um período que eu acho que é bastante benéfico para a mulher encontrar, porque tem força, tem estrutura e tem uma maneira comportamentalmente forte de poder agir mesmo nas adversidades de qualquer coisa que lhe possam acontecer. Podes mudar? O que é que isto vai interferir na relação desta estrutura? Era aquilo que eu vos dizia há um bocado na relação dos subdoxas de vato. Nós temos ali o Prana, o Viana, o Dana, o Samana e o Apana. Os fluxos são diferenciadores daquilo que é o poder energético. Podes mudar? Isto é bastante perturbador em relação ao vato. Às vezes falamos qual é o melhor, qual é aquilo que eu quero, qual é aquela que eu... mas a relação é que se nós não tivermos um vato bom, nós não temos capacidade de circulação. O vato é que faz o movimento, o vato é que transporta. Tudo aquilo que tem da relação de tudo que aparece no nosso corpo é transportado através do vato. Seja ele a nível sanguíneo, seja ele do nível energético, seja ele qualquer, um que nós possamos. Desde que seja capacidade de transporte, de fluxo, mesmo sendo no processo menstrual, na canalização do processo da menstruação, tudo isto, desde que seja transporte, teoricamente o vato está intimamente ligado. Portanto, regulam o movimento da respiração dos pulmões, portanto, faz a estrutura. Podes mudar, Marido? O prana, teoricamente, aquilo que não acontece, que eu acho que é a energia total, é aquela que nos envolve, é aquela que nos sistematiza a relação do nosso corpo na totalidade. Eu costumo dizer que nós somos prana, nós somos energia, nós somos fluxo. Aquilo que acontece na relação com o ar que se move para a frente e circula em todo o nosso corpo, tudo aquilo que funciona na poder energético de nós mesmos é a relação ao prana, a energia que nós habitualmente temos, e ele interfere rigorosamente em toda esta sequência da evolução da mulher. Podes mudar? Muda? Podes mudar? Podes mudar? Este, para mim, é, na relação da mulher, temos uma, uma, é extremamente importante. Porquê? Porque é ele que faz a canalização dos fluxos numa relação descendente, digamos assim. Aquilo que nós temos, todos os fluxos de eliminação, seja ele os fluxos urinários, dos malas, tudo aquilo que são detritos sólidos a serem eliminados, seja ele no processo menstrual, seja ele no processo da eliminação do feto. Quem tem um mal a pana vai ter um mau funcionamento deste processo de eliminação. O que é que isto interfere hoje numa consciência energética? Ou melhor, porquê que eu considero que ele hoje tem tanta importância em relação, não aos outros, mas em relação ao funcionamento da mulher? A nossa sociedade está a ficar muito mais vatinha. Nós estamos a ficar muito mais vatas, estamos a ficar muito mais mentais. E mesmo num processo que às vezes quando nós temos um processo de meditação não bem definido ou organizado, os fluxos são iminentemente ascensionais. Ou melhor, a nossa vida durante o dia-a-dia é iminentemente mental. nós começamos a deixar de ter influências da relação do nosso corpo e da relação que nós temos com o nosso corpo. E aquilo que nós passamos a ser é iminentemente mentais. O que quer dizer que em vez de termos uma relação descendente, passamos a ter um fluxo muito mais ascendente. O que quer dizer que o apana deixa de funcionar. O odana passa a ter maior valor, maior expressividade. a mente passa a ter mais importância em nós. Deixamos de tentar sensações do corpo. Basta dizer que aquilo que vamos ver um bocadinho mais à frente é quando iniciamos um processo depois a nível mesmo de menstruação, na entrada da manopausa, quando entramos e deixamos de ter este fluxo menstrual, porque ele deixa de ter funcionamento, é natural que as coisas possam acontecer relativamente mais cedo. E isso hoje é muito natural as mulheres entrarem em menopausa bastante mais cedo, porque é por um processo também de secura, um processo também de agravamento de vaca. Pode mudar? Como podemos enquadrar e quantos serão os grandes momentos e os mais marcantes na vida da mulher? Pode mudar? É. Estes são aquilo que eu considero os momentos de preenchimento da mulher. Ok? Aqui temos na relação de que temos cinco, mas vemos o nascimento que depois aparece mais à frente, mas não considerando o nascimento como elemento prioritário. Ele é fundamental, claro, é por isso que está ali, mas como a mulher mais à frente contém o processo da gravidez e da maternidade, ele aparece descrito, o nascimento aparece como o primeiro arranque de toda esta estrutura. Estes, teoricamente, são os cinco elementos de grande importância para a mulher. Pode mudar? o nascimento. Aquilo que às vezes nós temos na relação do nascimento, eu penso que nós no Ayurveda temos uma vertente bastante diferente que é o acompanhamento daquilo que é a relação quase de um processo de fecundação em detrimento daquilo que é o ato de nascimento mesmo. Às vezes nós dizemos eu comento que às vezes não temos consciência porque é que os miúdos são hiperativos. Muitas vezes nós relacionamos essa hiperatividade sem ter consciência daquilo que é. Mas o problema é que nós não preparamos o ato de fecundação. Eu às vezes faço alguns exercícios de divulgação mental também, às vezes também temos estas coisas que às vezes são engraçadas. Mas agora imagina quando uma noite de flerte, uma noite de uns shots bem-medidos, uma noite com umas alegrias assim mais estimulantes e naquela noite até pinta uma coisa. Ok? Existe um estímulo, existe uma atividade. Nós, de certeza absoluta que no meio de tanto estímulo, tanto do órgão reprodutor masculino como do órgão reprodutor feminino, de certeza que vai haver ali uma coisa que vai ter uma agitação tremenda. Será que aquele miúdo quando nascer não será hiperativo? As questões nós colocámos-las sempre. Porque todo o processo de fecundação já está iminente a partir daí. É por isso que muitas vezes nós preparamos o ato de fecundação. Tanto naquilo que é o sistema de preparação alimentar dos pais, do pai e da mãe. No sentido de uma poder receber e a outra poder ser dado. E aquilo acontece como sendo uma prática e uma vivência de amor e não uma vivência meramente ocasional numa noite de vaneio de muitas coisas que podem acontecer. Chuminhos, umas coisas, aquelas coisas que a juventude tem por aí. E portanto, aquilo que acontecemos, a procriação não é um ato sexual, a procriação é diferente de um ato de prazer, a procriação é um ato de amor e a procriação é um momento de geração de vida. Isto nós não temos muitas vezes esta noção. Porque ele não é pensado neste ato. Ok? Neste momento. Só pensamos quando, olha, estou grávida. Ok? Portanto, e aí faz-se o teste e teoricamente aparece o momento de gravidez, mas não temos noção de algumas destas situações. Passa-me, Marido. As relações sexuais, normalmente, para elas, ou melhor, para haver concepção, a relação sexual tem de se efetuar no período fértil, os órgãos têm de estar bem desenvolvidos, o sucradato, vamos ver, que é o tecido que gera precisamente tudo aquilo que é esta estrutura eminentemente sexual, tem de estar bem irrigado. Há aqui uma coisa que é sempre muito complicada quando nós abordamos, que é a alma individual está pronta para nascer. Ou melhor, às vezes nós dizemos que tem de haver espaço para uma alma chegar cá, porque se não houver espaço para ela, esta alma não chegar cá, a coisa das vezes pode não ser tão fácil. Os pais possuem um destino para a continuidade da sua descendência. Temos esta fase, que é uma fase complicada, que é da infância à pobreza. E aquilo que nós temos, o sol e a água sustentam os nutrientes do solo para converter as próprias plantas. Aquilo que acontece é que nós estamos num ciclo. O Dr. Rouguet falava há um bocado daquela toda a emanação na nossa envolvente. Quanto mais toxicidade existir na nossa envolvente, mais nós ficamos em ambiente tóxico. Ou, portanto, se aquilo que são os sabores adquiridos dessas plantas, que elas são emanadas de uma natureza, e essas plantas são aquelas que nós vamos absorver. E nós costumamos dizer que nós vamos absorver os sabores das plantas que elas tiveram. A sua natureza, a sua essência e aquilo que é. Se elas não tiverem sabor, teoricamente, nós ingerimos sabores e aí ficamos muito mais amórfos numa relação de espírito de vida. Pode-me dar, Marisa? Outra coisa que no Ayurveda dizemos, às vezes nós temos aquele savão, que nós somos aquilo que comemos. E cada vez eu tomo consciência que, numa relação, é que nós somos aquilo que conseguimos digerir. Se nossos órgãos de absorção não conseguirem absorver os minerais, os nutrientes, tudo aquilo que eu acho que é fundamental para nós encontrarmos uma nossa subsistência de vida, nós vamos encontrar dificuldade naquilo que é o nosso processo de assimilação. E, por isso, às vezes nós até comemos alimentos muito são e não conseguimos absorvê-los nem conseguimos assimilá-los. Ou porque estamos excessivamente vados, ou porque o nosso intestino grosso está excessivamente seco e aí a dificuldade é de assimilação. e absorve a absorção destes nutrientes. Posso passar? Do que é que nos alimentamos? Que tipos de alimentos nós conhecemos? É um desafio. Que alimentos nós conhecemos? Há uma coisa que eu acho que é curioso. Posso passar, Marisa? Em todos estes alimentos que estão aqui nós só conhecemos dois. Os sólidos e os líquidos. Mas, na relação daquilo que é a nossa capacidade de existência, nós alimentamos junto do ar. Se o ar estiver eminentemente poluído, nós temos, vemos agora aquilo que acontece na China, eles quiseram ter as indústrias todas, mas aguardando todas de máscara. Às vezes eu costumo dizer, não é nada que não queria porque daqui um bocadinho temos os designers criativos a fazer uma máscara para encaixar diretamente no nariz com o sistema Bluetooth e ficamos todos contentes a gastar 2.500 euros para comprar uma máscara gira encastrada no nariz funcionar Bluetooth para ter uma capacidade de eliminação e absorção de oxigênio. Está tudo bem. Não precisamos nos procurar. A máscara já vem aí, mas gira. Tem que ser uma coisa linda. Temos uma coisa bem feita, bem encastrada, com o sistema Bluetooth a funcionar no pleno. Portanto, a coisa está bem. E é isto que não acontece. É esta destruição que faz com que nós andamos sucessivamente à frente que para nós por hoje não faz sentido. Nós temos o processo das impressões de tudo aquilo que se vê e que se ouve e os pitas sabem isso muito bem porque o seu órgão visual, o seu órgão de referência é a visão e teoricamente vejam o que é a evolução desta cozinha toda que é a cozinha de dormer. Primeiro come com os olhos e depois... e depois a seguir é que acabem porque é aquela coisa linda. Eu não vou desfazer isto porque isto é lindíssimo. Não vou comer este prato que é lindíssimo. Ou melhor, comemos eminentemente através da referência e do vlog das emoções. E isto é muito importante depois na caracterização daquilo que nós muitas vezes conseguimos ser o nosso estrutura e o nosso suporte. Se o nosso nível emocional não tiver a funcionar bem nós não conseguimos ter harmonia de vida. enquanto nós tínhamos uma estrutura eminentemente mais escafa em que o emocional é mais débil a capacidade de se organizar e se estabilizar a relação delas é muito difícil. Portanto, a relação das emoções hoje é muito complicada. E dos pensamentos. Quer dizer, é aquela coisa quem é que... Só quem não pratica um bocadinho de meditação é que não sabe, não é? A gente senta-se e aqueles números e parece que aquilo é tum, 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 tum que aquilo chega e não nos dá cinco minutos. Eu às vezes tenho algumas pessoas e os desafios a descobrirem onde é que está o botão do ovo. Porque nós estamos todos com o ano ligado 24 horas. E às vezes eu procuro o desafio. Procurem lá onde é que está o botão do ovo. Onde é que ele se liga? E não conseguimos encontrá-lo. Porque rigorosamente os passamentos são contínuos. Portanto, estas são aquilo que nos fazem a gestão do alimento. Estas é que fazem a gestão daquilo que nós habitualmente somos. E nesta relação destes elementos é por isso que eu digo não ficamos só na relação ou melhor andamos todos ainda na relação do alimento sólido e líquido. Ok? Ainda estamos nos botox, detox e daquelas coisas. Portanto, andamos por aí. Mas, não se esqueçam de todos estes elementos que são estruturantes da nossa vida. Posso mudar, Marinho? Eu só queria chamar aqui uma relação que era uma atenção em relação às mães. São elas as responsáveis. Eu às vezes costumo dizer que no caso da alimentação às vezes nós dizemos às vezes as doenças são genéticas. Mas eu às vezes digo que são genéticas porque normalmente as mulheres utilizam a mesma margarina das mães. Se a mãe utilizava óleo fula ela também vai utilizar óleo fula porque a mãe usava. Se a mãe utiliza margarina vaqueiro ela também vai utilizar vaqueiro porque era os sabores que estão. Se a mãe confeciona um arroz de alho ela faz um arroz de alho. Se a mãe faz muito grilhados ela vai fazer muitos grilhados e teoricamente se as doenças uma tem os outros também vão ter porque o tipo de alimentação vai ser o mesmo com os mesmos ingredientes com as mesmas coisas e depois chamamos-nos doenças hereditárias. Ok? Porque utilizamos rigorosamente os mesmos elementos que as nossas mães utilizavam. É por isso que eu digo muitas das vezes que o quebrar e o entender esta organização em relação àquilo que nós absorvemos ela é extremamente importante. E o que é que nós fazemos? Temos ali um chefe de cozinha mas quem quiser fazer um bom chocolate tem de utilizar um tacho de copo. Se o irem os mestres todos de cozinha lá os chefes hoje de cozinha quando eles preparam uma relação daquilo que é um chocolate daquilo x-PTO tem de ser um tacho de copo. Eles sabem porquê? Se vocês virem antigamente quando utilizavam a água nas casas tinham aqueles caldeirões em cima nas lareias e tal tudo aquilo que era ingerido com água as celeiras que têm lá em casa que as vossas avós tinham em cima do frigorífico que agora são de coração eram todas em prova. Porque nós tínhamos uma estrutura muito fácil de assimilação de alguns elementos. vocês viram há um bocado uma das estruturas que o doutor Ruguet pôs ali que há algumas das referências ligadas a determinado tipo de metais e alguns deles nós abolimos por uma questão meramente de um óbito a assinóxido. Ok? Nós hoje temos consciência que uma coisa puramente higienizada tem de ser estritamente em assinóxido. Se nós vimos uma cozinha de um restaurante em assinóxido que higiene tão grande Ok? Portanto a relação às vezes não é essa. Mas o que é que isto transforma na nossa capacidade de alimentação? Ok? E muitas vezes isto vamos fazer. Algumas coisas eu costumo às vezes ver questões que são que a mim metem um bocadinho às vezes a aflição quando ainda nós tomamos café em copos de plástico e ainda às vezes tomamos chás em copos de plástico e às vezes como aquilo está tão quente tão quente quase a derreter o plástico ainda pomos outro copo para que conseguimos aguentar aquilo porque não suportamos o calor. O plástico está a derreter. Qualquer plástico se vocês puserem pegarem numa garrafinha e darem-lhe um bocadinho de aquecimento ele está com uma temperatura de grande deterioração. Basta um bocadinho de calor e ele funde. A temperatura de 60 graus já não estamos a ingerir chá já estamos a ingerir petróleo. Ok? Portanto são relações completamente diferentes. Já agora tive a curiosidade sabem como é que eu quem está com pastilha de ástica desculpe mas sabem como é que eu chamo a pastilha de ástica? Petróleo aromatizado. Ok? Pronto não é preciso dizer mais nada. Mas estas relações são relações pequenas que nós vamos chegando ao longo do tempo daquilo que é os processos que nós vamos assimilando que nós não temos consciência que fazem parte do nosso cotidiano. E é esta relação que acho que é fundamental. Aquelas coisas alguém sabe o que é que é as formas de silicone quais são as consequências de contar? Não sabemos. Mas há de vir alguém a discutir isso depois daqui a 10 anos. Nós já estamos de fato a utilizar as formas de silicone quando quisermos. Mas daqui a 10 anos alguém vai falar sobre isso. Mas nós hoje não temos noção do que é que é. São estas relações que eu acho que é obrigar-nos a tirar as colheres de pau. só são vendidas nas feiras das de Sanato. Para quê? Para venderem as colheres de bambu. Quer dizer, esta relação é uma relação daquilo que nós hoje vamos entender de um modo completamente diferente. Podes mudar, Marisa? Muda. Muda. A constituição das crianças. Eu se calhar vou ter de acelerar isto se está mal. Tudo o que a mãe preconiza e age é dar o exemplo ao seu filho. Não adianta tu come, come, come e a seguir vai comer um geladinho sobre a mesa. Ele tem de comer ali aquela comida mas a seguir ela vai comer um geladinho e comer umas batatas fritas. Não, tu tens de comer arroz porque o arroz faz-te falta. Tu tens de comer sopa e a seguir ela come um prato de batatas fritas com bife. E portanto não faz sentido. A grande parte daquilo que é transmitido é da relação daquilo que nós damos como exemplo. É essas coisas que ficam. É essas coisas que dão a validade daquilo que nós habitualmente somos. Podes mudar, Marisa? Uma criança batinha. Há aquilo que às vezes as mães se sentem sempre quando uma criança ou quando um feto é batinha. Porque teoricamente é aquilo que se mexe mais. Quando alguém está dentro da barriga e aquilo lá na palá as cambalhotas tu, o colegres num par e aquilo pontas de pés de um lado e de outro é batinha de certeza absoluta. Não pode ser de outra maneira. As batas são muito sensíveis. Basta dizer que elas têm uma dificuldade de estruturação às vezes muito grande porque elas têm um grau de sensibilidade muito grande. As tuas assustam-te facilmente. Ficam apreensivos perante diversas situações. Dormem-me. Despertam-se cedo. Os pais não gostam nada. Porque às seis e meia da manhã os gajos já estão. A gente engana-os. Porque ensina-lhes como é que se liga o canal do YouTube lá do Panda e os gajos vão para lá às seis da manhã os gajos já estão a ver televisão já estão a ver o Panda e já fazem aquela coisa toda sozinhos já nos deixam dormir mais à vontade. Começam a chorar de repente sem motivo aparente e sem sabermos porquê mas também param de repente. É uma coisa que nós não temos noção do que é que isto acontece. Ficam acumuladas com ruídos aquela coisa de sustadices sustam-se facilmente ruídos iminentes. Evacuações irreculares têm grande quantidade de gás e tendem a padecer de cólicas. Isto é uma coisa que nós no Ayurveda definimos porque a especialidade de ginecologia obstetrícia no Ayurveda é rigorosamente uma especialidade. Porque aquilo que nós entendemos é que quando nós queremos tratar e quando um bebê está a ser ainda amamentado quando ele tem muito gás aquilo que nós vamos tratar é precisamente a mãe. O que quer dizer que o leite da mãe está com muito ar. O que quer dizer que temos a aumentar a sustentabilidade. E isto acontece com muita naturalidade. O que quer dizer é que a mãe acabou de ter o filho e imediatamente quer voltar à sua atitude rigorosa. Então começa logo a fazer uma dieta restrita daquilo que está porque eu daqui a seis meses eu tenho de estar o meu corpinho da maneira que me estava. E curiosamente nós sabemos que quanto mais tempo amamentar mais o corpo regulariza. Portanto é uma relação que é completamente diferente. E isto nós aprendemos isto com muita naturalidade e com muita facilidade. É por isso que cada vez que há uma doença e quando o bebê está sendo amamentado nós vamos tratar sempre a amar. Mas a mãe não pode entrar imediatamente numa dieta rígida e rigorosa. Porque teoricamente aquilo que vai acontecer o bebê vai absorver esses nutrientes que na idade vão ser leves e subtis. O que é que nós estamos a fazer? Agravar a data. Portanto a relação é um bocadinho extra. Posso mudar o marido? As crianças pita raramente aceitam um não como resposta. Esta é a primeira. vais fazer isto? Mentira. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. E faz birra deita-se no chão para o mercado faz não sei o que até ter aquilo que tem. Portanto é teoricamente uma vertente iminentemente pita. Sefrutam da comida e digerem bem era aquilo que eu disse têm um poder digestivo comem tudo eles não percebem como é que um gajo não consegue porque ele come tudo e aquilo está sempre a andar e tritura fácil ele anda fácil portanto é uma coisa que é bastante fácil. O que quer dizer que tem uma coisa que tem a pele sensível é muito achacada de algumas doenças de pele. A sua pele é irritável tal como o seu temperamento isto é óbvio. Irritarmos um pita é algo que não faz sentido mesmo mesmo quando são adultos para quanto mais em criança porque ele não admite. Pode me dar uma vez? Essas pita pode? Cafa. Ah, os cafinhos são aquela coisa gira é o emocional emocional puro são calmos pacatos não chateiam ninguém dormem até tarde dormem a noite toda é aquilo que todos os pais querem eu fico feliz o gajo dormiu a noite inteira não acordou para mamar não despertou para nada não quer ir não sei o que aquilo é lindo ele está na paz do senhor é assim que a gente quer é assim que aquilo vai acontecer que lindo que é o filhote dorme opa, eu acordo ainda vou acordar faço as minhas coisas preparo as coisas e vais depois acordar ficamos felizes precisamente com isto são muito regulares nos hábitos e nas comidas comem muito certinho são extremamente regulares dormem muito recuperam facilmente doenças e feridas portanto, quer dizer eles regeneram facilmente e aparecem com uma sensibilidade emocional esquisita que é o problema deles de sempre porque o problema é o emocional é o emocional que não conseguem gerir era aquela coisa porque eles chegam a tendência é em traspas exagerando é não existir é viver em prol do outro ok? e esta é uma solução que eu acho que é muito complicada e aquilo que os vata têm são problemas teoricamente das vias respiratórias ok? podes mudar? a mulher na adolescência esta é a fase eu acho que onde aquilo se descobre tudo tudo aparece aquela coisa aquela coisa que às vezes nós temos dificuldade principalmente na mulher todo o corpo se transforma aquilo é uma flor onde tudo brota é um terreno onde tudo brota todas as flores nascem ali em cima ok? e quando nós iniciamos um processo de apreensão da nossa alteração de física imediatamente começamos a ficar atrapalhados apesar de ensinarmos sempre ou melhor as mães têm essa missão de ensinar sempre às filhas desta alteração física mas é sempre complicado porque acho que nunca estamos preparados para essas coisas portanto é uma relação que é completamente diferente posso mudar? o xarac afirma que normalmente nós temos três pilares fundamentais esses três pilares são o sono a comida e a vertente sexual sexual no sentido do que é que nós sentimos ou que nós somos numa relação daquilo que é uma atitude extremamente sexual e estes rigorosamente são os três patamares e os três pilares o sono principalmente nesta fase eu até pus ali caricaturalmente ali um organigrama ou um cronograma diário de um adolescente ok dormir acordar cansado ok o prometer que vai dormir mais cedo eu logo vou me deitar mais cedo de certeza absoluta ok não tem dúvida porque eu estou aqui que já nem posso sono lento durante todo o dia finalmente acorda no meio da tarde entramos em horário vata e aquilo desperta tudo depois do almoço aquilo está outra vez a bombar e começa outra vez a funcionar começa a estar ligado e a seguir aparece mais cedo aparece uma festa e a seguir acontece a tal coisa duas, três da manhã ainda está mas ainda para para concluir quando se deito ainda vai ver o facebook ok e fazer as coisas todas ligadas à net porque ainda está lá e dorme porque está lá móvel e gostou da cabeça e faz estas coisas que todos os adolescentes sabem fazer aquilo que nós dizemos é que principalmente nesta fase poderiam dormir normalmente aquilo que eu estou ali até às dez horas digamos assim ou dez horas durante a noite se elas dormirem sete ou oito horas durante a noite deveriam compensar no fim de semana no sentido de fazer recuperação de sono e portanto as questões poderiam ser completamente diferentes uma das coisas que é importante quando vocês tiverem estes crianças nesta fase é nunca as deixar ultrapassar as dez horas da manhã porque teoricamente há ali uma quebra do horário e que implica que haja um despertar e a partir do momento que ele entra nessa hora a capacidade de assimilação altera-se perde mais apetite não come com tanta vontade porque entra numa hora pita e quebra rigorosamente o fogo energético daquilo que é a sua estrutura de ser e de pessoa pode mirar a comida aqui temos a tal problema nesta fase os estereótipos sociais são tremendos facilmente entramos e hoje aparece muita gente em sistemas de bulimia e anorexia os sinais de beleza que são estereotipados são grandes as pessoas veem-se os monstros veem-se gordíssimas aquilo que está definido como os padrões de beleza são as pessoas magras e que vai acontecer a seguir porque se eu sou gordinha ninguém vai gostar de mim portanto esta é uma relação que eu acho que é importante da mulher que é completamente contrária hoje aparecem coisas que são coisas muito giras pode mudar? a nível daquilo que é o sexo nós entramos entramos naquilo que era a perceção daquilo que era uma estrutura eminentemente sexual mas nesta fase é muito difícil nós dizemos e os textos habitualmente falam que a estrutura sexual ou melhor a vida sexual deveria entrar o mais tarde possível quanto mais cedo entra maior será uma deterioração corporal corporal mental física ok? posso mudar? às vezes nós dizemos que é aquela coisa que é os frutos só estão bons para comer quando estão maduros o que quer dizer que quando existem estímulos ou atividades sexuais antes daquilo que nós poderíamos ter teoricamente estes estímulos ainda não são como suporte ou melhor eles não estamos numa estrutura da consciência corpo-mente e espírito formado para conseguir assimilar rigorosamente esta estrutura e aí isto torna-se muito difícil ok? portanto este equilíbrio de percebermos e desta relação mais à frente eu acho que tenho posso mudar? Marisa já vamos ver depois outra coisa que é o casamento o casamento aqui a mulher no casamento fica meio preenchida ok? quando entra nesta fase entra quase na sua plenitude fica meio o pote está meio aquilo está como realização ou melhor a partir do momento é algo que a mulher se transforma que se altera que preconiza estados de vida diferentes que entra em vivências diferentes seja ele de casamento ou seja ele ou não de facto seja ele o que for mas a relação passa a ser completamente diferente é uma altura estritamente feliz da mulher ok? parece que cumpre uma premissa e cumpre uma obrigatoriedade estrutural a gravidez aí chega aquilo que nós dizemos três quartos da mulher estão preenchidos estão feitos a gravidez é na verdade uma altura em que a mulher começa a pensar muito em si nós homens assistimos muito às mulheres a dizer-nos a nós tu não sentes nada eu quando esta questão mesmo da elaboração da apresentação quase que senti uma necessidade de me recolocar quase num momento de mulher digamos assim no sentido de perceber algumas destas coisas e vinham estes chavões vocês não percebem nada porque vocês não sabem o que é isto vocês não sentem o que é ser mulher não sentem o que é ser grávida não sentem nada vocês é tal coisa que tal fazem o ato e a partir daí ficam à espera e não têm nada nós geramos aquilo todos os dias sentimos o que é sentimos o que é e esta relação há um preenchimento muito grande mas também é aquela coisa nesta altura não é uma cascata nem um rio nem uma ribeira mas sim um acumular de água que deve acontecer num caminho de escoamento ou melhor tudo vai acumulando é um bocadinho é uma ribeira pequenininha que vai aumentando e as sensações e tudo aquilo que nos vai aparecer é um preenchimento muito grande de nós próprios ok? pode mudar a marinha? eu vou passar até esta fase isto é uma coisa que eu acho que é alguns sinais que são importantes daquilo que são que é quando há excesso de solidão normalmente poderá haver um sofrimento fetal ok? há relações que cada vez são mais estritas quer dizer aquilo que acontece normalmente pessoas que viajam muito têm um agravamento de vata fazem uma oscilação grande e é natural que o feto possa ter pela movimentação que possa ter o cordão umbilical daquilo que podemos ter em volta do pescoço alguns dos sinais de inveja ou sinais de raiva ou tristeza transmitem rigorosamente numa mesma consciência daquilo que estão pode mudar? mas que têm muita necessidade de beber álcool aquilo que acontece é que muitas das vezes alguns dos dos miúdos têm carências de repercussão de estrutura mental ok? aqueles desejos que as mulheres têm que às vezes obrigam-nos a ir à procura de uma coisa de morangos lá não sei de onde que a gente não encontra morangos às duas da manhã lá vamos à procura de morangos em todo o povo lá mas algumas destas referências mesmo é curioso que algumas necessidades de elementos de determinados sabores alteram estruturalmente o comportamento do próprio feto isto é lógico às vezes nós pensamos diz assim não temos um bocadinho esta noção mas se a mulher ingere muitos elementos picantes é natural que a estrutura do feto absorva toda esta assimilação dos picantes que nós estamos a absorver e portanto aquilo que acontece é que teoricamente o que é que dá o picante dá um estímulo uma estrutura de uma incentividade muito grande quer dizer que naturalmente pode haver uma propensão para que o feto posteriormente tenha uma atividade sexual mais intensa porque é mais esperto é mais ativo portanto isto é normal podes passar a maternidade teoricamente aqui a mulher fica preenchida 100% ela tem uma noção completamente diferente daquilo que é e aquilo que aparece é que a mulher aqui toma uma consciência daquilo que é e ela a responsável por alguém que está a gerar e que está a criar ok há ali uma responsabilização e eu agora tenho de cuidar algo para toda a vida não tenho dúvida entre o filho e o marido o marido vai embora e o filho e o filho não tenho dúvida nenhuma nenhuma portanto é uma relação que é completamente diferente porque há uma relação completamente diferente com os filhos porque é uma relação estrita interna é aquela coisa isto nasceu de mim e portanto esta é uma estrutura que é extremamente forte em que nós temos de ter um bocado esta consciência e portanto a mãe nesta fase torna-se consciente dos seus sentimentos maternos que acompanham e a vão acompanhar por toda a vida esquecemos-se daquilo que é a estrutura dos alimentos tudo aquilo que nós muitas vezes podemos fazer vamos 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 Marisa melhor pausa eu acho que no mínimo estávamos aqui três horas mas pronto nós vamos mandar embora a menopausa é um período bastante complicado na mulher mas é se calhar um dos períodos mais interessantes daquilo que é a mulher eu acho que a mulher quando entra apesar de ninguém se prepara para entrar na menopausa primeiro principalmente hoje com a estrutura de agravamento de vata as mulheres entram na menopausa mais cedo e como não é esta preparação é uma coisa que nasce com um boom que é eu deixei de ser mulher e até deixar passar essa fase é uma coisa que eu acho que é extremamente engraçada porque é aí que a mulher vai ficar bastante mais madura e bastante mais consciente eu acho que a mulher aprende a amar de uma outra maneira a partir dessa fase há uma consciência diferente porque o entendimento do amor é diferente porque passa a não ter aquela estrutura do vigor eu às vezes costumo dizer dos prazeres imenemente sexuais para procurar outro tipo de sensações que lhe dão outra vertente de prazer e portanto a mulher renasce num sentido completamente diferente daquilo que ela é e portanto a menopausa tem esta coisa às vezes costumo dizer 5 ou 6 anos depois da mulher entrar na menopausa as mulheres estão giras porque tem uma consciência de vida completamente diferente posso mudar a marido? o que produz esta influência é pá acho que estou no meio mas vou lá vamos continuam vamos falar aqui só vou falar aqui só na relação dos tecidos e dos canais vou falar dos tecidos que são estritamente ligados àquilo que é a influência da relação da mulher e aquilo que são os canais que são a grande influência do transporte de toda esta estrutura ou melhor nós temos os tecidos e teoricamente os tecidos estão ali passamos pelo primeiro que é o rasa o rasa que tem a ver com o plasma depois temos o sangue tecido adiposo tecido muscular tecido ósseo tecido reprodutivo portanto nós temos os tecidos todos que fazem parte daquilo que é a nossa estrutura e que vão fazendo esta assimilação e o que é que é importante é chegarmos ao tecido reprodutivo sabemos que o tecido reprodutivo é o último dos tecidos ou melhor nós para alimentarmos o tecido reprodutivo temos de alimentar todos os outros até chegarmos ao tecido reprodutivo a relação é completamente diferente posso passar o tecido reprodutivo normalmente aquilo que acontece é o que temos da mesa posso passar Marisa já agora quando o está a funcionar mal o chucra teoricamente aquilo que nós ou está a funcionar bem produz uma pessoa forte uma pessoa valente bom ou amante ser feliz jovial uma pessoa bem constituída e bem formada quando ele não está a funcionar bem temos de ejaculação precoce impotência a pessoa abortiva índice de sangue no esperma esterilidade e desequilíbrios mentais isto é uma diferença tremenda quando nós vemos que um tecido não está a funcionar e o tecido não está a lubrificar tudo aquilo que nós habitualmente precisamos posso me ver o que é que se deve a isto? está ali uma coisa que nós já há um bocado falávamos isto muitas vezes acontece quando há práticas de sexo antes com idades muito precoces é uma consciência de termos práticas que se calhar não deveríamos ter elas são assumidas de um modo muito jovem com as pessoas muito novas a prática de sexo temos ali umas coisas que são os álcool o café o tabaco mal funcionamento do sistema nervoso falta de orgasmo nós temos uma quantidade de coisas que são elas uma consequência direta daquilo que é o mal funcionamento do chúcar pode passar? como se ligam estes cintos ligam-se a partir dos dados pode passar? e os chorotas o que é que são os chorotas? já agora aquilo que nós dizemos são os chorotas que fazem a canalização de tudo o que é a circulação entre todos os tecidos quando há fluxo quando há fluxo à saúde quando há excesso de deficiência ou bloqueio em alguns destes canais a doença pode aparecer posso mudar? eu não vou falar neste vou falar nos dois pode-se passar Marisa? passar? posso passar? vou falar só a mulher tem a sorte de ter mais dois canais que eu olho é giro pelo menos tem mais alguma coisa que nós estou a brincar não me bata mas isto é muito curioso porque na idade são os canais que fazem toda a produção daquilo que é a parte da 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 menstruação e tudo aquilo que é o círculo hormonal e tem depois aquilo que são aqueles que produzem a estrutura mamária que é do aleitamento são canais que são extremamente importantes e que funcionam muito dentro daquela estrutura o Atarvás-Serota e o Sestânia-Serota e dentro deles ainda temos aquilo que é os canais que canalizam o processo menstrual ou a menstruação que é o Rajavás-Serota ambos têm uma raiz que tem a ver com aquela estrutura que é o mula o marga e o muca raiz, passagem e o término posso passar? o que é que acontece quando nós temos um mau funcionamento destes canais? Relações complicadas sexo à altura em momentos indesejados aquilo que acontece eu pujo ali duas imagens acho que são explícitas acho que estamos hoje a dar um beijo e a jogar porque o jogo é mais importante do que propriamente a relação afetiva portanto aquilo que acontece as camas já estão uma para cada lado para cada um ter o seu visor de cada lado cada um quer ser a sua televisão e o seu game disponível em cada uma das situações portanto já não podemos utilizar a mesma televisão já temos de utilizar uma para cada um portanto a relação está a isto e portanto isto vai produzir coisas que são completamente diferentes pode-se mudar? Sindromas de mau funcionamento ou sindromas de mau funcionamento disto principalmente aquilo que é o sindroma pré-mestrual grande parte daquilo que são sindromas pré-mestruais devem ser ao mau funcionamento destes canais e destes sísios quando eles não comunicam facilmente aparece aí uma quantidade de elementos que fazem uma repressão daquilo que nós estamos a fazer a diminuição do líquido o bloqueio das trompas a excreção e escura vaginal cada vez acontece mais isto é fácil porque as empresas vendem os lubrificantes portanto não há problema nenhum a gente vem enquanto houver lubrificantes para comprar a gente utiliza não vale a pena tratarmos a escura vaginal isso não é importante nada desde que haja possibilidade de comprar lubrificantes a gente compra não precisamos de fazer mais nada continua passa já vou já vou já vou terminar deixe-me só ver atrás olha Marisa só agora só uma coisa que é passa à frente passa deixa-me só fazer aqui uma coisa que acho que é muito engraçada que é o relacionamento das pessoas com diversos tipos de dorsos com quem é que as mulheres se dão uma mulher vata com quem é que gosta de estar uma mulher pita com quem é que gosta de estar e uma mulher capa com quem é que gosta de estar é uma relação que é completamente diferente e aí nós vemos a estrutura de cada uma delas é muito giro pensarmos nesta vertente agora dois batinhos de certeza absoluta que ninguém faz fazer a contabilidade bancária quer dizer porque eles não têm tempo esqueceram-se ok no final daquilo vão ver como é que as contas estão mas porque ninguém aponta nada ninguém faz isto nada portanto é uma coisa que é normal quando temos os pitas na idade e temos um pita com outro o pita tem a vertente é tal domínio o agendamento a planificação tem de dominar constantemente a relação às vezes nós percebíamos as relações antigamente era um bocadinho isso havia um pita e um cafinho havia um hiperdominante e o outro aniquilador que estava ali a cumprir o papel de calendário e fazia a coisa ali no preceito mais bonito da vida passa os cafos normalmente uma das coisas é tentam submeter-se à relação não é por qualquer motivo que as mulheres antigamente eram quase todas as cafos aquilo que não acontece hoje e por isso as questões são mais de picardia portanto a coisa não é tão fácil posso passar Marisa? vai passar antes 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 só aqui só queria terminar com algumas plantas que são fundamentais em cada uma das coisas que nós vamos fazer eu coloquei ali 16 plantas fundamentais na relação da mulher pode-se passar Marisa? plantas que definem a vitalidade eu não vou definir muito porque não temos tempo mas asfaganda fenugrego amalaki portanto estruturas de plantas que podem estar definidas no sentido de aumentar algum sistema e a vitalidade pode-se passar? chatávera goduxi e alcaçú a nível de uma estrutura de rejuvenecimento o que quer dizer que há um bocado o Dr. Ruguet falou precisamente em algumas plantas da qual estas estavam incluídas lá porque elas fazem parte daquilo que é o rejuvenecimento individual pode-se passar purificação de sangue a mangista e o ninho cá temos aquelas coisas normalmente aqui temos são plantas teoricamente um cariz mais amargo ok? aquelas coisas que são relacionadas com o fel da terra poderão ter estas referências da mesma maneira portanto são plantas que nós temos cá que podem ter esta utilização sistema nervoso brame ok? o brame que tem a ver com desobstrução mental é um sistema que faz uma aquilo que é uma estrutura de desobstrução dos canais cerebrais a poder digestivo trifala fuxo cominhos e o ajuín aquilo que normalmente nós temos a questão do trifala é chapa 5 quase como podemos dizer ele é fundamental em toda a estrutura não só aqui mas tem uma utilização bastante forte há um bocado estávamos a falar naquilo de plantas de manutuação da saúde em geral nós vimos que há um bocado o Dr. Ruguet falou precisamente no gugu na curcuma e eu acrescentei ali o cardamom ok? dependendo da característica de cada um dos doshas nós temos estruturas mas vemos que eles estão fundamentais a nível desta solução posso passar, Maria? as plantas do sistema hormonal cá temos nós temos ali eu continuo a falar daquilo que era o chatáver e o asfagando eu penso que nenhum deles sozinhos pode tirar-se papel um pode ser potencializador o chatáver é a planta feminina por natureza ok? e temos o asfagando como potencializadora quase que nós damos o chatáver para potencializar e abrir para damos o asfagando para potencializar e abrir para que o chatáver possa ter um trabalho completamente diferente temos as plantas do sistema sexual o chatáver é precisamente porque é uma planta feminina feminina e temos duas que são que é o o Mucuna e o Tributo dos Terrestres que são fundamentais em relação àquilo que é o desempenho meramente sexual o Mucuna aumenta o libido e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o com esta pressa toda a gente tem de fazer obrigado por terem vindo obrigado por me ouvirem graças por tudo prazer obrigado por terem obrigado por terem obrigado por terem